Olá pessoal sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este canal que estejam vocês aonde estiverem que vocês estejam sobre a proteção do Senhor que fez o céu e a terra e hoje vamos fazer olha vamos fazer uma tapioca de forno gente maravilhosa cremosa bem molhadinha simplesmente espetacular de deliciosa estejam vocês aonde estiverem que vocês esteja sobre a proteção do Senhor que fez o céu e a terra e vamos lá dando uma forcinha aí para o crescimento do canal se inscrevendo ativando o sininho fazendo o teu comentário dando essa força para o crescimento do canal vamos lá fazer essa delícia de tapioca de forno e aí pessoal vamos lá olha ainda está um pouquinho morna essa minha tapioca mas vou cortar assim mesmo para mostrar para vocês a delícia que é ela fica bem molhadinha se você não quer ela bem molhadinha assim você diminui o leite de coco você pode pôr 200 ml só que ela não fica com esse mesmo sabor esse sabor bem sabor bem saboroso de coco tá mas se você quiser você pode diminuir deixar ela menos molhadinha e aí pessoal eu gosto de fazer essa tapioca de forno na forma quadrada porque porque ela dá me dá mais possibilidade de quando for cortar ela sair melhor porque como é goma ela gruda um pouquinho no fundo da forma certo então essa daqui é mais difícil de tirar mas a gente consegue e aí olha só cortei ó já aconselho a fazer em uma forma quadrada olha a delícia gente fala sério se não é de dar água na boca essa delícia de tapioca de forno gente fala sério olha essa tapioca como ela fica bem molhadinha olha só e para fazer pessoal minha tapioca de forno muito deliciosa eu tenho aqui um coco fresco ralado um quilo de massa para tapioca e sal eu quero ela bem soltinha eu quero ela bem soltinha então depois que eu faço tudo isso eu deixo ela bem soltinha pego uma pitada de sal o sal é bem a gosto tá mexo e aí eu pego esse coco todo esse coco fresquinho foi raspado agora a pouco e aí eu pego esse coco e aí eu junto esse coco e aí eu junto esse coco olha todo esse coco com essa goma misturei tudo e aí eu misturei essa goma aqui eu tenho uma forma não precisa untar gente não precisa eu vou passar a massa dessa desse meu recipiente para essa forma como eu disse não precisa untar e aí eu vou ver se cabe todo esse quilo de massa nessa forma se não couber eu vou colocar em duas e aí olha só coube toda a minha massa ficou bastante cheia mas não tem problema por que por que e aí olha só pessoal a massa do meu bolo como ficou essa forma ficou bastante cheia mas não tem problema uma vez que essa massa ela não vai crescer então eu vou passar colocar um papel alumínio por cima agora e levar ao forno a 180 graus por aproximadamente 25 ou 30 minutinhos simples assim olha só coloquei o papel alumínio por cima da forma e agora é só levar ao forno e aqui olha eu tenho 500 ml de leite de coco vou colocar um pouco de sal vou colocar um pouco de sal como eu disse o sal é bem a gosto mexo esse leite de coco que vai fazer toda uma diferença nessa minha tapioca de forno fica parecendo um bolo mas não é hein gente e essa minha tapioca de forno esse leite de coco vai fazer toda a diferença eu vou colocar todo esse leite de coco para que minha tapioca ela fique bem umidecida mesmo porque esse leite de coco que vai fazer toda a diferença nessa minha tapioca de forno que é uma delícia eu posso colocar todo esse leite de coco e deixar ela esfriando aqui ó e aí esse leite vai penetrar dentro dessa tapioca eu gosto mesmo de fazer essa tapioca de forno é nas formas quadrada mas como eu fui ver a minha forma quadrada não está em casa a vizinha a vizinha pediu emprestado mas eu fui observar e não está aqui e aí eu fiz nessa forma redonda que também dá certo porque o que importa é o sabor essa tapioca ficou no forno 35 minutinhos na forma sem ser de furo na quadrada ela fica aproximadamente 30 minutinhos tá e aí pessoal olha só coloquei todo o leite de coco tô colocando aqui bem de perto para vocês verem ó e aí eu espero 20 minutinhos essa tapioca de forno esfriar gente essa tapioca de forno é a tapioca te garanto que se você fizer você não vai querer mais deixar de fazer tapioca de forno porque o sabor dela é espetacular então eu vou esperar esfriar passar uns 20 minutinhos para cortar essa delícia de tapioca de forno então se você gostou dessa receita do dia de hoje faz aí para incrementar o teu são joão porque tapioca e festa junina combina demais e se inscreve aí no canal ativa o sininho faz o teu comentário dá essa força toda especial para o crescimento do canal não esquece de compartilhar com teus parentes e amigos porque vocês merecem olha uma delícia dessa valeu gente fiquem com Deus e até a próxima cheiro grande tchau 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 tchau